Oi, gente, tudo bom? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, porque a gente não, né? Eu vou falar sobre as nossas comprinhas nos Estados Unidos. Então, todo mundo pergunta, né? Ah, vocês foram para os Estados Unidos e o que vocês compraram? Na verdade, o nosso intuito nas viagens não é comprar nada, né? Nós vamos para conhecer os lugares, para aprender, né? Para viver um pouco do lugar. Então, a gente não compra muita coisa, mesmo porque o nosso budget é bem limitado, né? De qualquer forma, algumas coisinhas nós compramos. Entre elas foi só essa caixinha aqui, que o Hugo vai fazer depois no vídeo explicando sobre ela. É muito legal, super potente, assim, no meu entendimento. É uma XB40 da Sony e depois ele vai explicar para você, tá bem legal. Comprei algumas coisas de maquiagem. É muita coisa e teria que fazer um outro vídeo. Se esse vídeo for um sucesso, eu faço o da maquiagem. Vamos ver. Vamos ao que interessa o vídeo de hoje, né? Hoje eu vou falar aqui, basicamente, de alguns produtinhos. Essa foi a principal compra do que eu queria fazer mesmo quando a gente viajou. sair daqui com isso aqui na cabeça, já. Eu vi alguns blogs, alguns lugares falando desse protetor solar. É um protetor solar em formato de pó, super legal, 100% mineral. E esse outro aqui é tipo um nevoeiro. É o que eles chamam de mist, né? É muito legal. E essa marca, que é a Supergoop, é uma marca californiana, se não me engano. E eles têm os produtos, todos com relação à proteção do sol. Como eu uso muito protetor solar, né? Esse tipo de coisa, eu acho legal a gente testar alternativas, né? Aos que a gente tem aqui no Brasil. E esse daqui foi um negócio que me conquistou pra caramba. Então, vamos falar sobre ele. Sobre nossos desodorantes aqui que eu comprei. Eu tô buscando alternativas de desodorante sem alumínio. Nos Estados Unidos, tem uma marca lá que eu sempre compro, que é bem legal também. Mas esses daqui são caras sem alumínio que são legais. Esse aqui é um roll-on e esse daqui é tipo uma barra. Bem legal também. Vou mostrar. E algumas comprinhas da Lush. Esses dois aqui. Esse hidratante e esse sabonete... Sabonete não, desculpa. Desculpa. É, shampoo sólido. Esse shampoo sólido, eu vou começar a falar sobre ele. Bora lá! Aqui é o nosso protetor solar. Esse protetor solar aqui é super legal. É... Primeiro eu vou falar sobre o protetor em pó. Então, é um setting powder. É bem legal. Ele tem o... Essa embalagem é fofinha que eu não tive coragem de jogar fora. Se não me pegar nada com as embalagens. É... Vou dar um close. E se alguém que tiver interesse também dá pra ver aqui atrás os... Os ingredientes, sei lá como eu falo, do que ele é composto. Esse protetor solar foi uma surpresa. Eu já imaginava que ele seria... Esse protetor foi uma surpresa. Na verdade, eu já imaginava que ele seria muito bom. Mas... É muito legal. Porque ele funciona. Eu não acreditava que funcionava. Eu pensei assim... Ah, essa porcaria aqui, ó. Você passa só. E... Como que vai ser, né? Como que um pozinho vai te proteger do sol? De fato, ele funciona. E em cima de maquiagem é maravilhoso. Magnífico. Magnífico. Em cima da maquiagem, isso aqui é um pó. E tem várias tonalidades, tá? Eu peguei o light. Tem o que não tem cor nenhuma. Só que o sem cor nenhuma tinha acabado na loja que eu fui, tá? Eu comprei na Sephora. E esse protetor aqui, ele custa 30 dólares na Sephora. Foi um pouco difícil de encontrar, tá? Não foi tão fácil assim. Mas valeu. A embalagem é super fofa. Vocês podem ver. É bonitinho. O pozinho fica aqui embaixo. Aí é só abrir normal. E tem essa proteçãozinha aqui pro pincel dele. Você vem... Abaixou. O pozinho vai daqui de dentro pra cá. Quando compra, tem um negocinho aqui no meio. Como eu já usei, né? Já tirei. Mas tem um negocinho que fecha ele aqui. Todo fofinho, então é só vir e passar. Claro que agora eu só vou passar um pouquinho. Mas você vem, passa e sem contar que é uma delícia o pincel, tá? É bem macio. E ele protege de fato, tá? Usei. Usei na viagem. Já usei aqui no Brasil. E é legal porque a pele fica sequinha. Então quem tem a pele oleosa assim como eu, ela se dá muito bem com ele. Ótima cor. Da mesma marca tem esse protetor solar também, que é de forma de uma nevoeira, que eles falam. Um mist. É super legal. Comprei ele pensando também na praticidade de ter um produto. Eu peguei a embalagem maior porque, como não volto todo dia pra Califórnia, né? Ainda não. Mas que eu peguei a embalagem maior. Essa embalagem aqui é de 100ml. E essa é uma edição especial que é pro verão dele. Então ele tem... Ele é com esse Millie, né? Supergoopy versus Millie. Veio também essas estrelinhas no embalagem, muito fofinhas, que são adesivos. Não tive coragem de usar ainda. Mas que em breve usarei. Você não vai pegar disso. E é um mist, gente. É uma... É uma... Uma espuminha, bem fofinha. Um detalhe. Tá escrito na embalagem e vou ser sincera. Eu fui ler os detalhes de como usar hoje pra fazer o vídeo. Mas diz pra mexer bem. Isso vai lançar bastante. Ele tem as bolinhas dentro. Então você tem que mexer muito bem. A empresa, ela... Ela tem aqui explicando. Tudo bonitinho. Quantas vezes você tem que fazer. Colocar os cabelos pra trás. Muito importante colocar os cabelos pra trás pra passar. Porque eu passava no meio do vento, né? Naquela euforia de querer usar um produto novo. E o que acontecia? Meu cabelo ficava duro. Porque eu passava e espirrava tudo no cabelo desse negócio. E meu cabelo ficou duro. Então... Uma dica. Prendam os cabelos pra utilizar. Tá? Não me vai jogar de frente e deixar. Porque ele vai grudar. É um protetor solar. E funciona. E é bom. Tá? Eu vou fazer uma aplicaçãozinha aqui. Coisa simples. Só pra vocês terem uma ideia. Então... É... Ele não... É legal também. Maquiagem. Pode passar por cima. Tranquilo. Não tem problema algum. É ótimo. Tá? Funciona. E ele protege em cima da maquiagem. Vocês não tem que ficar pensando. Ah, o que eu passo primeiro? O que vai acontecer? E tudo mais. Então ele funciona. Vamos lá. Espera dar aquela secadinha. Bem rápido, tá? Porque ele seca super rápido. E... E é isso aí, ó. Já tô protegido do sol. Tá? Vou dar um pouquinho aqui. Tá me dar mordidinha. Porque ele tem... E ele tem um cheirinho muito bom. É... Essa edição especial aqui com... Acho que é com menta. Recomendo. Ah, deixa eu mostrar. A embalagem de pertinho pra vocês. Se alguém for pra lá, compre. Detalhe. 30 dólares também. Tá? É 20... Quanto que era? Ah, esse aqui é 30 e o outro... Esse aqui é 28, desculpa. 28 dólares e o powder foi 30. Boas compras. Valeram a pena. Ainda assim, acho caro. Eu sei que existem outros protetores solares com forma de... Em forma de pó. Que também devem funcionar. Mas essa marca que ela me conquistou pela fofura delas. Busquem lá no Instagram. É super dupe. Foda. Muito bom. Segundo produto. Vamos falar da Lush. Lush é uma... É... Uma empresa que faz cosméticos handmade, né? Feitos à mão. Então é um negócio muito legal. Algo que me surpreendeu da Lush. É... Eu não... Eu sabia que tinha que ir no Brasil. Eu sei que agora eles estão saindo do país. Então os produtos que estão no site lá tem 50% ou até acabaram nos estoques. Então, infelizmente, não teremos no Brasil. Uma coisa que me surpreendeu muito na Lush. É... Este shampoo em barra. Eu tinha ouvido falar já do shampoo em barra e tudo mais. E falaram, ah, é muito bom, é muito bom, não sei o que. Mas eu não acreditei. Sinceramente, não acreditei. Falei, ah, isso daí... Balela. Estão fazendo propaganda paga. Isso aqui não é uma propaganda paga, tá? É... Ainda. Se quiserem patrocinar, estamos aí. Esse shampoo chama Honey I Wash My Hair. Ele tem cheiro de caramelo com mel. O cheiro dele é tão bom que a minha mala voltou da viagem inteira cheirando caramelo com mel. Ele é bem marcante, né? E é um... É muito bom. É muito bom. Não tem o que falar. É... A primeira vez que eu usei esse shampoo foi algo que eu não esperava. Meu cabelo ficou muito limpo. Meu cabelo é oleoso. E quando eu usei esse carinha aqui, ele limpou o cabelo de forma... Sabe quando você lava e o cabelo ele canta até? Fala... É muito bom. Gostei. Super aprovo. Sem contar o cheiro maravilhoso que ele tem. Outra coisa que eu comprei na Lush foi esse... Essa body lotion que chama Sleepy. Ela tem lavanda e baunilha na composição. Como todos os cosméticos são feitos à mão e tudo mais, eles têm... E tem também a parte de Fairtrade, uma empresa toda ecologicamente correta e tudo. Eles têm até uma etiquetinha aqui. Isso eu achei demais. Falando aqui ó... Esse produto foi produzido por essa pessoa. Tem uma fotinha, uma carinha aqui. Eu achei demais isso. A delicadeza e o atendimento na loja também foi fenomenal. Então... Infelizmente eles saíram do Brasil. Mas... Valeu muito a pena. A textura desse hidratante aqui... É... O cheiro... Não preciso nem falar, né? Porque lavanda com... Lavanda com baunilha... Eu gosto muito de lavanda. Eu gosto muito de baunilha. Adorei. A textura dele é bem legal. Porque ele é durinho, tá vendo? Tipo... Ele não é uma coisa mole ó... A textura é bem... Vamos dizer assim... É bem cremoso. E é hidratante de verdade. Não é... Não é aquele hidratante mais ou menos. Ou aquele molenga. Então depende do qual o seu objetivo. Claro, tem gente que prefere hidratante mais fino ou mais... É... Mais fino. Eu gosto de hidratante que... Você sente a hidratação. Depende do momento. Depende do seu objetivo na hidratação. Como é pra noite... É legal passar nos braços. E... É... Basicamente nos braços que eu tô vendo e tal. Porque ele é bem hidratante. E sinto o cheirinho pra dormir. O cheirinho dele é... É... Delicioso. Preços. No Brasil... Não sei. Mesmo porque eles estão fechando. Ninguém vai encontrar. Mas na loja... Esse aqui foi 10 dólares. E esse aqui também 10 dólares. Eu não comprei. Mas tem uma embalagem de... Uma latinha que você guarda o... O... O shampoo. É... O shampoo em barra. Problema que... Eu não comprei a embalagem de latinha. Logo estou usando uma embalagem alternativa. Devia ter comprado. Por quê? Fica bonitinho. É charmoso. Só que... Eu não acreditei que ia ser tão bom o shampoo. E pra quem viaja... É... O... É... O investimento. Porque é um negócio muito simples. Você leva. Você joga na sua bolsa. E tá lá. Eu queria ter comprado também o condicionador. Tá aí pra uma próxima viagem. Pra algum outro momento. Se eu tiver a oportunidade. Eu vou comprar o condicionador desse daqui. Pra viajar é ótimo. Ele fica... Ele não vai vazar. Ele não vai estourar. Ele não vai ter problema. Você pode levar na bagagem de mão. Porque ele não é líquido. É... Pra viajantes é o melhor shampoo. Que existe. Na minha opinião. 10 dólares. 20 dólares na loja. Melhor compra. Vamos lá. Agora continuando. O que nós temos aqui? Os desodorantes. Desodorantes sem alumínio. Tô na busca por um desodorante sem alumínio. Que atenda as minhas necessidades. Eu transpiro muito. E eu gosto de um desodorante que fique sequinho e tudo mais. Comprei essa opção aqui. Sem muito... Muito expectativa. Por quê? Primeiro ele é rolon. Eu não curto desodorante rolon. Porque ele é melequento. Simplesmente por isso. Esse carinha aqui valeu o investimento. Não lembro quanto que eu paguei. Deve ter sido tipo 5 dólares no máximo, tá? 3, 5 dólares. Ele se chama Crystal. Crystal. É sem alumínio e sem tudo mais. Crystal. É de lavanda. Pra variar. Eu gosto muito de lavanda. Pelas cores. Pelas cheirinhas. Lavanda com chá branco. Super aprovado. Funciona. E ainda é sem alumínio. Outra compra. Outra aquisição. Foi esse daqui. Da Smith's. Comprei na Whole Foods também. Esse aqui eu não lembro onde eu comprei. Eu não lembro onde eu comprei. Eu acho que foi no Whole Foods. E esse daqui eu comprei no Whole Foods com certeza. Foi uma das contas que eu fiz lá. É sem alumínio. Tudo. Só que esse carinha aqui. Ele é em barra. A aplicação dele. É um pouquinho mais difícil. Porque. Ele é uma barrinha meio arenosa. Como assim, Fabio? Uma barrinha arenosa. Eu não sei explicar. Eu não sei mostrar a definição dele. Mas ele ainda absorve a. A umidade. Meus axilas. Não tem o. O alumínio. É. Ele é bem. Ele é arenoso. A textura dele é essa daqui ó. Ele é durinho. E aqui assim ó. Não é uma coisa. É. Molhada. Também é uma coisa bem seca. O que que eu aprendi. Utilizando ele. Primeiro. Você não vai sair esfregando isso aqui embaixo do braço. Porque vai te machucar. É. O que que acontece? Tem que aquecer ele. Então. Antes. Antes de pegar e passar. Você pega e esquenta ele. Deixa debaixo da aquecida lá. Um tempinho assim. E dá uma. Dá uma aquecida. E daí ele vai deslizar. Na sua pele. Meu. Surpreendeu. Tá. É. Claro. Ainda busco alternativas. Só que. Eu achei ele bem legal. Acho que é. Acho que essas são as comprinhas aí. Que nós. Que nós. Que eu decidi mostrar aqui pra vocês hoje. É. Se esse vídeo. Tiver sucesso. Vamos fazer aí. Do. maquiagem. A gente. Encontrei. Duas opções aí boas. Um mais molhadinho. Um mais sequinho. E funcionaram muito bem. E. Por hoje é só. Muito obrigada por ter assistido. Se você curtiu. Deixa o seu. Seu joinha. Deixe seu comentário. E. Compartilha nosso vídeo. Compartilha. Assiste os outros. Tem muita coisa legal ainda por vir. E. Até a próxima pessoal.